Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlon e hoje estamos aqui para mostrar para vocês como montar o nosso novo modelo, a Plotter V1800. E para iniciar essa montagem, o primeiro passo é certificar que todas as peças acompanharam em seu produto. Então agora eu vou mostrar uma por uma para você ter ciência de tudo que irá em seu kit. O nosso kit acompanha o conjunto de suporte para mídia, tem um pacote com todos os parafus que será necessário no ato da montagem do equipamento, tanto dos pedestal, por completo a montagem. Aqui temos um cabo de rede, onde será feita a conexão entre a máquina e o computador. Também acompanha três cabos de alimentação do equipamento. Aqui temos a cabeça de impressão DX9. Aqui temos esse pacote que acompanha o CD com os drives. Aqui tem damper e os cabos flat. Temos aqui também o conjunto que é o rebobinador elétrico, que acompanha com este equipamento. Aqui é possível você ver o suporte e o galão que será utilizado como dispenser do equipamento. Aqui temos o suporte, onde será encaixado o aquecedor. Aqui temos o suporte para as barras da mídia. E essas três peças é o conjunto que forma a mesa, que será utilizado caso você queira utilizar o notebook ou colocar até mesmo o teclado e a tela de um computador para a utilização do equipamento. Temos também quatro barras dessas, que será para o rebobinador elétrico e para a mídia. Temos aqui a base dos pés. E aqui temos o nosso aquecedor, que acompanha ventoinha, acompanha as lâmpadas de aquecimento, para facilitar na secagem do seu material. E por último temos dois pés. Então, acabei de mostrar para você tudo o que acompanha o seu produto, para você certificar que o seu kit chegou completo. Agora vamos inicializar a montagem de todo o pedestal do equipamento. Então primeiro você vai pegar os dois pés e logo abaixo essa barra de apoio que tem. Você vai perceber que aqui nos pés vai ter esses dois parafusos que já estão aqui, que são os parafusos cromados, que você vai utilizar uma chave Allen no ato da montagem. Aqui nessa base de apoio você vai perceber que em cada canto dela ela tem um vão e um furo, que é onde você já vai encaixar nesse parafuso. Então ele já vem pré-moldado para facilitar no ato da montagem. Então aqui como vamos fazer essa montagem? Vamos pegar aqui a barra e vamos trazer aqui para o pé, certo? Então feito isso, basta você estar encaixando. Pronto, como você viu, agora vamos apertar esses parafusos. Pronto, feito esse encaixe, basta agora pegar uma chave Allen e fazer o aperto dos mesmos. Após esse processo, certifique-se que todos os parafusos estejam bem apertados. Feito esse processo, realize o mesmo processo do outro lado agora do pé. Próximo passo é montar todo o sistema de suporte da mídia. Então para isso você vai precisar dessas duas peças, está aqui na minha mão e do Claudio, certo? A posição correta vai ser essa posição que você pode ver agora. Então aqui, este lado será o lado traseiro do equipamento. O mesmo será fixado aqui no pé com quatro parafusos apenas. Estes são os parafusos que você utilizará agora. Lembrando que o mesmo acompanha em seu kit. Lembrando que a peça será fixada nesses quatro pontos que fica abaixo. Por quê? Aqui você vai ver mais quatro aqui em cima, só que ele vai ser outra peça. Então sempre certifique-se que você está fixando nessa parte de baixo, ok? Então vamos lá. Após fixar os quatro parafusos, certifique-se que todos estejam bem apertados. Feito isso, repita o processo do outro lado. Após fixar esses dois parafusos, observe que aqui na parte de baixo, também terá outro parafuso que ajuda na fixação das bases. Só que esse parafuso será colocado de baixo para cima. Então basta você vir aqui na parte de baixo do pé. Feito o espaço, certifique-se que o parafuso esteja bem apertado. E pronto, esse lado está concluído. Repita o mesmo processo do outro lado. O próximo passo agora é fixar a barra do suporte da mídia. Então eu vou colocar no primeiro furo aqui que tem do meu lado direito, como eu estou de frente aqui para a barra e vou fixar mesmo. Pronto. Fixada a primeira barra, agora vamos partir para a segunda. Só que lembrando que a segunda você tem que colocar o suporte da mídia primeiro. Primeiro, como você pode ver, aqui tem um local, será encaixado a barra, certo? Então vamos passar aqui pelo lado de dentro a barra. Pronto. Vou pôr a primeira. E lembrando que ela, como você pode observar aqui, tem um vão. Ela vai encaixado já na segunda, que é a primeira barra que fixamos, correto? Então eu vou pôr o segundo suporte aqui e depois eu vou encaixar na próxima barra. Pronto. Feito isso, basta você virar elas para esse lado e fazer o encaixe delas aqui na barra. Certo. Agora eu vou fixar com o parafuso. Como você pode observar, aqui temos o suporte da mídia, né? E você consegue estar movendo para ajustar o tamanho da mídia que você vai utilizar. Feito esse processo, refaça do outro lado. Finalizada a montagem do suporte, agora vamos virar o pedestal para começar a realizar a montagem da parte frontal. O próximo passo que vamos fazer agora é realizar a montagem do suporte do aquecedor. Então essa peça será ligada uma de cada lado para estar fixando o aquecedor. Então vamos lá. Aqui na lateral é possível você visualizar quatro entradas para fixação dessa peça. Então eu utilizarei quatro parafusos aqui. Pronto. Feito isso, certifique se todos os parafusos estejam bem apertados, né? E uma coisa muito importante que você tem que observar quando você realiza a montagem dessa peça é o quê? Aqui será colocado o aquecedor. Ele será fixado aqui na ponta dessa base. Lembrando que esse furo, como você pode ver, que é um furo que tem um espaçamento que é para poder mover a peça. Ele sempre deve ficar para cima. Porque quando você colocar o aquecedor aqui, você vai ter a opção de conseguir controlar o sentido do ar onde os coolers estarão jogando. Então assim você consegue jogar um pouco mais para cima ou até mesmo para baixo. Então feito esse processo, realize o mesmo do outro lado do suporte. No próximo passo agora, vamos encaixar o aquecedor aqui em sua base. Observe que sempre que você for encaixar essa peça, realizar a montagem da mesma. Os botões aqui ficam sempre do lado direito e logo aqui abaixo vai ter a entrada para o cabo de alimentação. Então sempre este lado é o lado direito aqui. E aqui abaixo a entrada de alimentação tem que ficar para baixo. Deste lado é possível você ver como eu te expliquei no ato da montagem aqui dessa base. Por que aqui sempre fica para cima? Para você poder ter este movimento, certo? Com o seu aquecedor. Ok? Feito esse processo, realize o mesmo do outro lado. Próximo passo agora é fixar a primeira barra aqui do reculbinador elétrico. Então vamos colocar este primeiro. E agora encaixaremos o segundo rolo. Lembrando que na hora de encaixar este segundo, temos que colocar aqui o reculbinador. Então vamos pôr primeiro o suporte aqui do reculbinador. E agora o reculbinador elétrico. Colocamos ele. E agora eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz anteriormente. Vou encaixar eles aqui na primeira barra. Feito isso, vamos fixar a barra. Pronto. Feito esse processo, realize o mesmo do outro lado. Agora vamos montar o suporte do dispenser. Será colocado nesta posição. E o mesmo é fixado com quatro parafusos. Então eu vou colocar o primeiro parafuso aqui. E deste lado, você pode ver que o vão é maior para poder ter a passagem da chave. Seguindo todo este processo, está finalizada a montagem do pedestal. Próximo passo agora é colocar a ploter de impressão em cima do pedestal e fixar a mesma. Após colocado a ploter em cima do pedestal, vamos agora fixar a mesma. Para realizar esta fixação, basta colocar quatro parafusos de cada lado. Pronto. Pronto. Fixado os quatro parafusos, faço o mesmo processo do outro lado. Próximo passo agora é realizar a montagem do suporte para notebook. Então eu estou colocando aqui em cima da mesa para facilitar aqui na hora da montagem. Lembrando, sempre que você for montar esta base, o braço tem que ficar de lado conforme a chapa. Se você colocar nesta posição, estará incorreto. Então você tem que sempre pôr nesta posição. Então o mesmo vai ser fixado com quatro parafusos. Vou colocar os quatro já, que facilita. Após ter fixado o braço, vamos fixar o braço. fixar esta peça aqui agora. Para que ela serve? Ela vai ser a escora do seu notebook, ou caso você utilize algum PC, então você pode fixar a tela do computador aqui, também nesses quatro parafusos. E lembrando que, que esta chapa sempre vai ser encaixada aqui do lado direito do braço, quando você realizar esta montagem. Então aqui agora eu vou virar aqui a peça, apenas para realizar esta montagem. Como você pode ver, tem os três furos aqui, tanto na chapa, quanto aqui na escora. Então aqui, o seu kit parafuso vai ter os parafusos de encaixe. E aí Pronto. Realizado a montagem, esse é o suporte do seu notebook ou computador. Ok? Agora o próximo passo é fixar ele na máquina. Agora apenas com quatro parafusos, vamos fixar este suporte da máquina. Pronto, feito este processo, está fixado o suporte para o notebook do seu equipamento. Pronto.